Salve as crianças! 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 Iemanja, cadê o bum? Foi boa chance ao Rio de Jordão Foram saudar São João Batista E batizar Cosme e Damião Iemanja, cadê o bum? Foi boa chance ao Rio de Jordão Foram saudar São João Batista E batizar Cosme e Damião Iemanja, cadê o bum? Foi boa chance ao Rio de Jordão Foram saudar São João Batista E batizar Cosme e Damião Iemanja, cadê o bum? Foi boa chance ao Rio de Jordão Foram saudar São João Batista E batizar Cosme e Damião Iemanja, cadê o bum? Foi boa chance ao Rio de Jordão Foram saudar São João Batista E batizar Cosme e Damião Iemanja, cadê o bum? Foi boa chance ao Rio de Jordão Foram saudar São João Batista E batizar Cosme e Damião Iemanja, cadê o bum? Foi boa chance ao Rio de Jordão Foram saudar São João Batista Foram saudar São João Batista E batizar Cosme e Damião Foram saudar São João Batista Foram saudar São João Batista Foram saudar São João Batista Cosme e Damião Cosme e Damião Cosme e Damião Cosme e Damião Oi, 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 oi �l, oi, 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 oi nome do são João Batista Cosse e Damião Cosme e Damião Cosme e Damião 를 adoram que cordeceriche de todos e oi, 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 oi. Salve Cosme e Damião Correco d'Ale A estrela E a lua Eram tuas Irmãs Cosme, Damião, também são dois irmãos Oxalá, Eogu, que a nossos braços Somos filhos de um banda que balança mais não cai Oxalá, Eogu, que a nossos braços Somos filhos de um banda que balança mais não cai A estrela e a lua eram as duas irmãs Cosme, Damião, também são dois irmãos Oxalá, Eogu, que a nossos braços Somos filhos de um banda que balança mais não cai Oxalá, Eogu, que a nossos braços Somos filhos de um banda que balança mais não cai Salve as crianças! Oi, que beijão! Cosme, Damião, Damião, cadê Dom? Dom tá passeando no cavalo de Eogu Cosme, Damião, Damião, cadê Dom? Tom tá passeando no cavalo de Eogu Cosme, Damião, Damião, cadê Dom? Dom tá passeando no cavalo de Eogu Goste Damião, Damião, cadê D'Ou, sou um capacete doido cavalo de Oguu. Goste Damião, Damião, cadê D'Ou, sou um capacete doido cavalo de Oguu. Fui no jardim colher as rosas, a vovozinha deu-me a rosa mais formosa. Fui no jardim colher as rosas, a vovozinha deu-me a rosa mais formosa. Goste Damião, Damião, cadê 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 Pode ir, beija! Pode ir, beija! Dom é amigo leal, sem dom eu não posso ficar Dom é amigo leal, sem dom eu não posso ficar Vá, de Cosme, não me leva no chão Vá, de Cosme, cadê Galeão? Vá, de Cosme, não me leva no chão Vá, de Cosme, cadê Galeão? Dom é amigo leal, sem dom eu não posso ficar Dom é amigo leal, sem dom eu não posso ficar Vá, de Cosme, não me leva no chão Cadê a Cosme? Cadê o caminhão? Cadê a Cosme? Não me leva no chão Cadê a Cosme? Cadê o caminhão? Cadê a Cosme? Não me leva no chão Cadê a Cosme? Cadê o caminhão? Vou de beijar! Vou de beijar! Cai, cai, sereno, cai, meu divino Me leva fora para brincar com os meninos Cai, cai, sereno, cai, meu divino Me leva fora para brincar com os meninos Vou pedir licença, sangue, ao sagrado coração Vamos todos bater palmas pra São Paulo e Daniel Cai, cai, sereno, cai, meu divino Me leva fora para brincar com os meninos Me leva fora para brincar com os meninos Tchau!